Olá, estudantes de saúde coagentes, tudo bem? Hoje o nosso recado é especialmente para vocês, para os dois cursos, para os nossos alunos agentes comentários de saúde, para os nossos alunos agentes de anemia. Nós queremos falar uma coisa muito importante. A partir do dia 28 de março, começa a etapa formativa 2 dos cursos técnicos. E aí a gente está aqui com o nosso coordenador do curso de ACS, professor Diogo Pilger, com a nossa coordenadora do curso de ACS, professora Carmen Dur. E vamos conversar um pouquinho de qual é a diferença que vai fazer para vocês essa mudança nos cronogramas, nas disciplinas, enfim. Lembrando sempre que as disciplinas estão disponíveis para vocês lá no nosso site e no nosso catálogo de serviços também, tá bom? Professor Diogo, qual é a grande diferença entre essa etapa formativa agora, 1, que eles passaram, as básicas, e a etapa formativa 2 para os cursos de ACS e ACS? Tá certo. Olá, pessoal, tudo bem? Então, acho que isso é uma coisa importante da gente deixar bem estabelecido e bem claro, assim. Entender que esse momento que estamos terminando era um curso, uma parte do curso que era igual tanto para o curso de ACS quanto de ACS. Não é, professora Carmen? E agora nós vamos fazer um direcionamento bem específico. São disciplinas que vão começar, são cinco disciplinas que vão ser específicas para o ACE. Somente os estudantes de ACE vão fazer estas disciplinas que vão de agora, do dia 28 de março, até o final do curso. Então, no primeiro momento a gente tinha o objetivo de que se integrassem muito as atividades, tanto é que a atividade era a mesma. O estudante de ACE fazia a mesma atividade que o estudante de ACS. Agora é uma atividade específica só para o estudante de ACE. Então, isso é importante entender que a disciplina, que o e-book, que a aula interativa, que o quiz, tudo isso vai ser única e exclusivamente pensado para fazer a formação e a especialização desse curso técnico para o estudante de ACE. Então, é bem importante entender que se diferencia completamente nesse momento para dar a capacitação específica para o agente comunitário de endemias. Então, a gente vai, nesse momento, qualificar os nossos agentes de endemias, mas os nossos ACS para o Stracarmy não vão perder com isso. Eles também vão ter uma etapa específica com cinco disciplinas também. Sim, isso mesmo, Anaí. A gente, os ACS, então, estão previstos cinco disciplinas a partir do dia 28 de março. E eu destaco que são disciplinas que, apesar de estarem na sequência, elas têm os conteúdos que estão interligados. Então, é importante que o aluno, ele faça, que o estudante vá fazendo as disciplinas na sequência que está prevista no cronograma. No sentido de que, por exemplo, na primeira disciplina, eles têm noções de anatomia e fisiologia e de primeiros socorros. Essas noções de anatomia e fisiologia vão dar um suporte para a segunda disciplina, que é acompanhando ciclos de vida, onde eles poderão ver, então, a saúde da mulher, da criança, do adolescente, do homem e do idoso. Então, eles vão necessitar de alguns conteúdos de lá. Assim como, Anaí, eles terão que usar também conteúdos lá da primeira parte. E isso também se aplica para os ACS, né? Para os agentes de combate a endemias, porque o curso está montado de forma e que os conteúdos vão se complementando. E que agora eles se afunilam, se direcionam para qualificar em termos de competências e habilidades os agentes de combate às endemias e os agentes comunitários de saúde. O meu recado, mais ou menos, era esse, né? Não sei se tem que complementar alguma coisa. Então, eu acho, né, professor Diogo, que a gente tem que ressaltar também que eles terminem, como a professora Carmen falou, que as disciplinas anteriores serão utilizadas, pessoal, se atentem aos prazos de finalização das disciplinas da etapa formativa 1, tá bem? Por quê? Vocês vão precisar dos conhecimentos e das práticas adquiridas antes para poder fazer as disciplinas da etapa formativa 2. Professor Diogo, tem alguma coisa para acrescentar para os nossos ACS? Eu acho que o importante é observar os prazos, que a gente tenha esse cuidado de termos as disciplinas organizadas dentro de um cronograma, de conseguirem fazer essas atividades junto com os seus preceptores. E, como a professora Carmen falou, assim, nesse momento é criar as habilidades específicas para esse agente comunitário de endemias, assim como o agente comunitário de saúde, e que não esqueçam de finalizar todas as disciplinas, porque nós temos uma finalização prevista para junho, que é quando esse nosso curso finaliza, e a gente quer ter o maior número possível de estudantes que tenham conseguido terminar o nosso curso e conseguirem a diplomação nesse curso técnico que está sendo oferecido. Isso aí? Mais alguma coisa, prof? Ah, eu queria destacar também que tem uma disciplina muito especial, que foi prevista para ser a última do curso, que é a ampliação de escopo das atividades dos agentes comunitários, prevista pela última legislação de 2018. 2018. Então, nessa disciplina, então, vai ser ensinado, né, a parte teórica de todas as questões de aferição de pressão arterial, de verificação de glicemia, de dados antropométricos, né, e o preceptor estará junto, né, para realizar a atividade prática presencial, que é muito importante, né, Anaí, que os alunos e os estudantes possam estar realizando as atividades presenciais de todas as disciplinas, pois, como disse o professor Diogo, se não fizer alguma parte da disciplina, não pontua a nota mínima de 6 e, portanto, não recebe aprovação nessa disciplina. É isso, pessoal. O nosso recado para vocês é esse. Então, prestem atenção nas disciplinas específicas dos cursos, acessem o nosso catálogo, acessem o nosso site, verifiquem as disciplinas de vocês e fiquem atentos que teremos novidades no canal, teremos conteúdos específicos para os nossos ACS e para os nossos ACS. Quem não está inscrito ainda, se inscreva-se. Obrigada!